A Marina da Glória vai receber em agosto o primeiro evento teste para as regatas da Olimpíada de 2016. Mas um problema ainda não foi resolvido. O despejo irregular de esgoto nas águas da Baía de Guanabara. O cenário é mundialmente conhecido. O despejo irregular de lixo e de esgoto na Baía de Guanabara compromete há décadas alguns dos principais cartões postais da cidade. A realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio trouxe a esperança de que finalmente a questão fosse resolvida. Mas faltando menos de dois anos e meio para o início do mega evento, que reunirá 12.500 atletas de mais de 200 países, ambientalistas e esportistas criticam a lentidão das ações. Eles temem que o compromisso de reduzir a poluição em 80% até as Olimpíadas não saia do papel. O programa de despoluição da Baía de Guanabara está fazendo agora em março, 18 anos. Já se consumiu mais de 2 bilhões de reais e obras estratégicas como essa aqui da Marina da Glória não saíram do papel. Quer dizer, todo o esgoto aqui de Santa Tereza, do centro da cidade, é lançado aqui. Isso aqui é um problema não só ambiental, mas também um problema de saúde pública. Um dos motivos para a descrença é a crise financeira vivida por empresas de Ike Batista, que financiariam grande parte das obras de despoluição da Marina da Glória, onde serão disputadas as provas de vela. Os recursos prometidos, cerca de 5 milhões de reais da EBX, serviriam em parte para evitar o lançamento, nas águas da Marina, de 100 litros de esgoto por segundo, vindos de ligações clandestinas. O volume seria desviado para o emissário de Ipanema. Primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na vela, Isabel Suan defende a permanência das provas na Marina. Cogitaram a ida a Búzios. Eu não vejo que isso seja uma vantagem para o Brasil, porque aqui, primeiro que é uma raia diferente, que os estrangeiros têm que se acostumar com essa raia da Baía de Guanabara. Porque é uma raia que tem muita corrente, muita maré, não é só velejar. Tem outras variáveis que, de certa forma, num primeiro momento a gente leva uma vantagem, já que veleja aqui. E o outro também é que a gente tem a paisagem, uma das paisagens mais bonitas do mundo. Entendeu? Então essa água tem que melhorar. Bom, em nota, a Secretaria do Ambiente informou que a CEDAI obteve um investimento de 11 milhões de reais para as obras no sistema de esgoto da Marina. A companhia e o Comitê Organizador dos Jogos não quiseram comentar a reportagem. E essa poluição da Baía de Guanabara foi motivo de críticas de um jornal irlandês. Segundo a publicação, autoridades e esportistas irlandeses identificaram que as águas que receberão as competições de remo nos Jogos de 2016 oferecem significativos riscos à saúde dos atletas. Um médico irlandês deve vir ao Rio em agosto para avaliar possíveis problemas de saúde associados com um esgoto sem tratamento despejado na água. O jornal cita autoridades brasileiras para informar que apenas 34% do esgoto do Rio são tratados e o resto é derramado no litoral. E assinala que 15 cidades cercam a raia de vela da Baía de Guanabara, com 8 milhões de habitantes que produzem mais de 1 milhão de litros de esgoto por minuto. Outro tipo de poluição, que vai desde sacolas até televisores e pedaços de plástico, também representa grande risco durante a competição, acrescenta a publicação.